Hoje é domingo, 30 de maio, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast TAG. A gente está caminhando aí para o final de mais um mês, a gente está entrando aí no último mês do semestre e tem bastante coisa acontecendo não só na economia como nos mercados, mas eu acho que o grande destaque aqui, começando a falar por Brasil, é um mês que caminha para se encerrar numa atuada bem mais positiva, principalmente para os ativos locais, para os ativos no Brasil. Eu queria explorar um pouco desse tema, já que no cenário internacional a gente tem poucas novidades relevantes para comentar de diferente daquilo que a gente já vinha falando, já vinha focando aqui nas últimas semanas. Acho que no Brasil a gente está caminhando aí para encerrar o mês com uma boa dinâmica da Bolsa. Na sexta-feira passada o Ibovespa rompeu seu pico nominal histórico. Lembrando que a despeito da Bolsa está no seu pico nominal histórico. Quando a gente olha a valuation, dado tudo que as empresas entregaram nos últimos trimestres, ela ainda mostra-se num patamar de valuation que nos parece bastante atrativo. Especialmente quando a gente olha preço sobre lucro, dividend yield e etc. E quando a gente compara com os nossos peers internacionais e principalmente com as Bolsas dos países desenvolvidos, acho que não há dúvida e é bastante claro o quanto a Bolsa do Brasil acabou ficando para trás nesse movimento positivo que os ativos globais apresentaram ao longo dos últimos meses. E a gente, esse mês, acabou apresentando um pouco de catch-up em relação a esse movimento. A Bolsa em reais caminha para uma alta bastante saudável. Em dólares é um movimento ainda mais acentuado, dado que a gente está passando por um mês ou por um período de apreciação do nosso câmbio, que também por todas as métricas de valuation, o nosso câmbio parecia estar muito barato ou descolado do fundamento. Mas, obviamente, a gente sabia e a gente vinha comentando aqui do prêmio de risco que os ativos locais tinham por todos os problemas fiscais, políticos e de administração da pandemia que o Brasil vinha enfrentando. Então, o que a gente viu de desenvolvimento nessa frente em relação ao Brasil ao longo dessas últimas semanas? Acho que, do ponto de vista de crescimento, a reabertura da economia pós, digamos assim, segunda onda da pandemia, ela acabou se mostrando muito mais positiva para o crescimento do que o esperado. A gente viu aí uma rodada de revisões autistas de crescimento para o país ao longo dos últimos meses, principalmente ao longo das últimas semanas. Então, o mercado tinha aí uma expectativa de 3, 3,5% para o PIB esse ano. Hoje, a gente já vê um mercado mais... Uma expectativa mais em torno de 4,5%, com algumas poucas casas já esperando um crescimento do PIB perto de 5%. E isso, obviamente, ajuda a dinâmica dos ativos locais, principalmente alguns ativos ou alguns setores da Bolsa, principalmente os setores cíclicos locais. E, obviamente, que também ajuda um pouco a precificação do nosso câmbio aqui. Obviamente que esse cenário é um pouco mais ambíguo para o mercado de juros, mas mesmo no mercado de juros, que ainda está em um patamar bem mais alto, e, obviamente, que um cenário de mais crescimento levaria a mais inflação, e não necessariamente, mas provavelmente a mais juros. Mas você também tem uma questão de mais crescimento. Você reduz o risco fiscal, porque você gera mais arrecadação, e isso acaba reduzindo o prêmio de risco no mercado de juros, principalmente na parte intermediária ou na parte mais longa da curva. E, já fazendo o link aqui de crescimento para o fiscal, é exatamente isso que a gente viu acontecer. Os dados fiscais dos últimos três meses foram dados que surpreenderam bastante positivamente o mercado, especialmente os últimos dois meses. O governo acabou promovendo uma grande revisão das suas contas públicas para esse ano. É uma revisão muito positiva. Obviamente que isso ajuda a reduzir o prêmio de risco dos ativos do Brasil, tanto na Bolsa, quanto no mercado de câmbio, quanto no mercado de juros. Mas, obviamente, que o mercado de juros, um pouco mais na parte intermediária e longa, do que na parte curta, que acaba sendo uma parte da curva que é mais sensível à política monetária e mais sensível a crescimento barra inflação, ou talvez inflação barra crescimento. Então, de fato, a gente teve uma melhora de percepção de crescimento, a gente teve uma melhora de percepção fiscal. O quadro político, que também afeta muito esse ambiente, ele não melhorou substancialmente, mas também deixou de piorar. Então, é aquela velha máxima, tudo mais constante, é só a classe política não atrapalhar. Mas eu acho que a gente pode, sim, citar aqui o debate dentro do Congresso em relação à privatização da Petrobras. A gente teve uma rodada bastante positiva de concessões de infraestrutura. Não teve uma participação maciça do investidor estrangeiro, mas você teve uma participação do investidor estrangeiro. Você teve um interesse privado local. Os ativos saíram, em sua maioria, com ágios relevantes. Você tem a volta do debate da reforma tributária. Então, a expectativa hoje não é que você tenha uma grande reforma tributária, mas uma reforma que seja feita em fases. E já tem uma primeira fase sendo discutida e avançando dentro dos trâmites do Congresso. E, aparentemente, o Ministério da Economia trabalhando junto com o Congresso para que essas coisas caminhem de uma forma positiva e caminhem para uma aprovação, em algum momento ainda, desse mandato presidencial. Obviamente que não é tudo que são mil maravilhas. A gente ainda tem uma questão inflacionária de curto prazo. A inflação continua mais elevada no curto prazo. A inflação no ano contra ano chegando ali perto dos 8%. A inflação mensal é ainda com sinais ambíguos. A gente ainda tem aí o índice de preços ao produtor. Ainda está alto, ainda está elevado, puxado por commodities, puxado por depreciação cambial. Mas já há uma expectativa de arrefecimento dessa inflação ao longo dos próximos meses. A gente teve aquele PCA15 que a gente já tinha comentado há duas semanas atrás, que foi um PCA15 um pouco mais brando do que as expectativas. Isso não muda a expectativa para a taxa Selic, para a política monetária de curto prazo. Não muda a sinalização do Banco Central de um ajuste parcial da política monetária, da taxa de juros, que na nossa visão vai levar a taxa Selic para algo em torno de 5,5%, 6% até o final desse ano, tá? E do ponto de vista de contas externas, também sem grandes mudanças. A gente deve ter uma sobra de dólares para o país. A gente teve uma melhora aí na nossa conta corrente, com a depreciação cambial e com crescimento mais baixo do que o resto do mundo. A gente voltou a ver fluxos, mesmo que não sejam fluxos extraordinários, mas algum fluxo para a conta capital, principalmente ali para o mercado de ações, mercado de renda fixa. Algum fluxo ainda para o investimento estrangeiro direto, apesar de ser um investimento estrangeiro direto bem mais baixo do que a gente via nos outros anos, mas ainda é um fluxo positivo. Então a gente não tem um problema de contas externas. Nossas contas externas são saudáveis, nossas reservas internacionais continuam altas, tá? As manifestações desse sábado contra o governo são parte de um sistema democrático. A gente já tinha visto algumas manifestações a favor do governo, principalmente aqueles motocassos, entre aspas, se eu posso chamar assim, em favor do presidente. Teve um bem grande no Rio. A gente teve, sim, as manifestações esse sábado em alguns locais foram mais esvaziadas. Em outros locais foram manifestações mais relevantes. Faz parte do processo democrático. A gente ainda não vê um ambiente propício para um impeachment ser levado adiante. O governo parece ainda ter aqueles 30% de apoio popular que ele tem. As relações com o Congresso, por hora, continuam relativamente estáveis. Não dá para dizer que é uma relação maravilhosa. Mas também o Congresso ainda não se sente pressionado nem pela sociedade, nem por sua relação com o Executivo, para dar encaminhamento a um processo de impeachment. Então, de maneira geral, por hora, não parece haver nenhum tumulto político maior nesse sentido. Então, de fato, com tudo isso que a gente coloca aqui, obviamente, sem querer minimizar os problemas que o Brasil ainda enfrenta, foram semanas ou dias aí com sinais mais positivos para a economia do Brasil. Isso está sendo refletido nos preços. A Ibovespa superando ali os 125 mil pontos, o câmbio de novo abaixo de 5,30, e a curva de juros recuando ali entre 30 e 50 vezes dos seus picos recentes, mas ainda com bastante prêmio embutido. Obviamente que a pandemia ainda é um problema sanitário e ela ainda pode causar alguma dor de cabeça pontual e de curto prazo, à medida que a vacinação não avança na velocidade que a gente gostaria. Hoje a gente tem aí 20% da população, mais ou menos, do Brasil vacinada com a primeira dose, 10% com as duas doses. A experiência internacional ali de Inglaterra, Israel e Estados Unidos, mostra que para você conseguir uma normalização, ou seja, diminuição estrutural do número de casos, do número de internações, do número de óbitos, você precisa atingir ali uns 40, 50% da população, pelo menos com a primeira dose, de uma vacina que é eficaz na primeira dose, o que a gente sabe até hoje por estudos, é do que das vacinas que estão sendo administradas no Brasil. A AstraZeneca e a Pfizer, depois da primeira dose, elas já são ali perto de 70% eficazes, e a segunda dose leva para algo acima de 90%. Coronavac tem um pouco menos de eficácia na primeira dose, mas agora a matriz mudou um pouco, a gente está administrando bem mais a AstraZeneca e Pfizer, e isso ajuda a gente conseguir talvez acelerar esse processo de imunização, e acho que quando a gente chegar ali nos 40, 50%, a gente vai conseguir ter uma queda mais clara e estrutural do número de casos, internações e óbitos. Obviamente que o Brasil não estaria nessa situação, ou talvez os ativos locais não estivessem performando bem como eles estão, mesmo que eles estejam esse mês especificamente superando os seus pares internacionais, mas o ambiente global continua ajudando. O mundo continua naquele processo de reabertura, de recuperação do crescimento, a gente tem sim sinais de pressões inflacionárias, de inflação mais alta, mas o mercado não está convencido que essa inflação mais alta vai levar a uma mudança de política monetária ou um aperto das condições financeiras, os bancos centrais ainda não apontam inequivocamente para isso. A gente tem sim o começo de medidas de ajuste em algumas economias menores e menos relevantes para o âmbito global, a Islândia, Austrália, Canadá, começando a mudar um pouco a sua política monetária, mas de uma maneira muito gradual e parcimoniosa. E o mercado ainda não está tão preocupado com os sinais que o FED está emitindo, que em algum momento do segundo semestre ele pode começar a discutir uma eventual redução do quantitative easing. Eles não estão discutindo uma retirada, o fim do quantitative easing, ou a redução do balanço do FED ou a alta de juros. Eles só estão discutindo a possibilidade de discutir a redução do quantitative easing. Então, o mercado tem se sustentado em um ambiente de crescimento que vai ser bastante robusto esse ano e já está contratado isso, a não ser que tenha uma novidade muito relevante no cenário. Uma inflação que é mais alta, mas a gente ainda não tem a certeza que ela é estruturalmente mais alta, ela pode ser pontualmente mais alta. E uma liquidez global que ainda é bastante abundante e as condições financeiras bastante frouxas. Obviamente que a gente tem alguns espasmos de volatilidade quando o mercado começa a ter um receio maior em relação ao cenário de alta de inflação e eventual retirada antecipada da liquidez no mundo, mas principalmente por parte da economia americana. A gente precisa dar alguma atenção aos acontecimentos da China, que é um país que está bem mais à frente desse processo de recuperação. Eles já estão no estágio do ciclo. O ciclo que a China está já é um ciclo onde eles começam a promover alguns apertos pontuais e localizados na sua política creditícia, na sua política visão no mercado imobiliário. Estão passando por alguns problemas no mercado de crédito. Começaram a intervir com medidas regulatórias em cima das big techs. Começaram a intervir na última semana no mercado de commodities para evitar aquela alta exponencial do preço das commodities. Então, a China, de fato, está aí uns três, quatro meses, talvez seis meses, na frente do ciclo econômico se comparada com outras economias do mundo. A gente precisa ter uma atenção especial para isso, porque é natural, é supor que daqui a alguns meses, principalmente Estados Unidos, depois Europa, vão estar num ciclo parecido com o ciclo que a China está hoje. Mudanças de ciclo de política monetária, eles não precisam ser necessariamente negativos, contanto que eles sejam bem sinalizados e contanto que eles sejam bem administrados e bem conduzidos. Obviamente que tudo depende de nível de preço, valuation e posição técnica dos mercados. A gente passou por momentos aí bastante, não vou dizer assustadores, mas algumas classes de ativos mostrando dinâmicas bastante preocupantes de altas, rápidas, acentuadas, exponenciais e muitos desses ativos já começaram ou já passaram por algum tipo de realização de lucros. Então, várias ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos com quedas perto de 50% esse ano. Os SPACs, que são aquelas espécies de private equities que fazem IPO na Bolsa, também estavam em ebulição. Muitos SPACs já caindo 30%, 40% dos seus picos. O próprio mercado de criptomoedas, de criptoativos, apresentando quedas substanciais de seus picos recentes. Então, por debaixo da superfície, a despeito dos índices de Bolsa Globais continuarem atingindo novos picos históricos. Eu comentei aqui do Brasil, mas a gente vê isso também na Alemanha. A gente vê vários índices americanos atingindo picos históricos. Por debaixo dessa superfície, tem vários movimentos ali de diferenciação já começando a ocorrer. Até quando a gente olha a performance dos setores da Bolsa Americana, isso fica muito evidente. pega ali um ETF de small caps subindo 20%, 22% esse ano, um ETF de valor subindo 10%, 12%, um ETF de tech subindo 2%, 3%, o próprio S&P subindo perto de 10%. Então, tem diferenças bem grandes em relação ao desempenho de cada setor da economia. E, de fato, a gente acredita que vai ser um período aí onde a gente deve ter um pouco mais de incerteza econômica por causa dessa alta da inflação e dessa maturação natural do ciclo econômico. Isso gera mais volatilidade nos mercados, mas uma volatilidade que não necessariamente precisa ser uma volatilidade negativa. Ela pode ser uma volatilidade que ajude a você ter alocações que tragam retornos bastante satisfatórios ao longo do tempo. Era isso que a gente tinha para falar aqui essa semana. Queria, mais uma vez, agradecer a audiência de vocês e desejar uma boa semana.